Olá! Segue aqui nosso equipamento para teste de cargas, antenas etc que fabricamos, vendemos kits também de calibração para Sitemaster, vendemos divisores, terminais de 50 ohms, vai até 18 GHz, 5W. Produto nacional gerando empregos aqui no Brasil. Deixa eu pegar um com a nossa etiqueta e fica mais bonitinho. Produto nacional gerando empregos aqui no Brasil. E vamos vender esse kit nesse formato aqui ó. Vai ser o load, 5W, o open, que é um circuito aberto e o short, que é um circuito em curto, para aferição de Sitemaster, equipamentos verde e etc. E vamos ter também as cargas diferenciais nossas, que é até 18 GHz, 5W, na versão OSMA macho, BNC macho, UHF macho, TNC macho, SMA fêmea e NFêmea, tá bom? E atenuadores também ó. Vamos entrar nesses ordenadores também. Esse aqui no caso é de 5dB, até 18 GHz. E voltando aqui a carga do nosso cliente aqui, amigo Evandro, aqui ó. É uma carga de 500W e ele vai operar aqui na faixa de até 600MHz, que eu falei com ele aqui. Aqui vamos ver aqui o padrão que tá dando aqui ó. Tá dando 20dB aqui ó, em 831MHz. É um produto de alta precisão e alta qualidade. Vamos subir a freqüência aqui, até onde vai aqui, ela vai até 1.7 GHz. Então, já tô aqui com 2 GHz, né ó. E ela tá dando aqui ó, 19dB de return loss. Então, um produto de alta qualidade, pra teste, no caso dele aqui ele vai usar equipamentos de estética, né? Por via rádio frequência. Vendemos outros tipos de cargas também ó, até 150W. E a frequência depende da necessidade do cliente. Vendemos até de 1.4 GHz até 4 GHz. E potências de 50, 80, 100 e 150W. E com saída saída atenuada também. Ou amostra de sinal maior que 30dB, ou saída fixa de 30dB. Temos outra versão dissipador. Temos essa versão aqui ó. Vamos ser na versão de 20W. Até 18GB. Ou até 100W, né? Só não sou o próprio dissipador que é menor. Então, até 100W aqui. Com o espaço de tempo aqui, né? Até 4GB. Ou versão standard, que nós vamos vender. 100W, 1.5GB. Produto de alta qualidade, tá? E ótimo acabamento ó. Esse é um N fêmea. Vendemos com um N macho. E vendemos com um HF também fêmea. Temos essa versão que suporta aqui 250W. Tem uma versão menor que vem até aqui pra 150W. Tá bom? E todos eles conseguem amostra de sinal ou não, tá? Se desejar. Essa aqui suporta 500W. É um produto nacional gerando empregos aqui no Brasil. Tá? Isso aqui do nosso amigo aqui. Cliente Evandro aqui. Tá bom? Ó. Muito obrigado por ver nossos vídeos. Agradeço aí ó. Se inscrever no nosso canal. E deixar esses comentários. Somos uma empresa nacional gerando empregos aqui no Brasil. Com mais de 8 anos de mercado. Nós estamos demonstrando aqui porque é pro nosso cliente especial aqui. cliente sabe né? Tem preferência. Muito obrigado aí. Um abraço aí. E vamos até a próxima. Os produtos resultidos que são componentes aqui pra pesquisa aqui. E outros divisores aqui ó. Nós vendemos pra rádio amador também. Esse aqui pra ligar 5 antenas né? Centro com transmissor. E a rádio recebe por 5 antenas. E as imutas diferentes né? Também é um produto nacional gerando empregos aqui no Brasil. Muito obrigado aí. Um abraço aí. E agradeço de se inscrever no nosso canal. Que você contribui com a tecnologia nacional. Tá tão difícil hoje hein? E a China? Ai meu Deus. Um abraço aí. Vamos com Deus aí. E que vença o melhor. Até a próxima aí. Valeu aí. Uma passada aqui. Que o nosso presidente aqui respeite a indústria nacional e a pesquisa. Não importa de chegar americano, chegar chinês, europeu. De onde que vier. Até astronauta aqui vindo de Marte, etc. Porém, os impostos dos componentes tem que ser reduzido também. A matéria-prima tem que ser reduzida. Por isso a gente não consegue competir. Porque algumas coisas infelizmente devido a falta de pesquisa no Brasil ainda importada. Um abraço. Muito obrigado aí ó. Não se esquece de se inscrever no canal. Deixa seus comentários. E que venham os europeus, chineses e americanos. Estamos prontos para o combate. Oito anos de empresa aqui de pesquisa em tecnologia. Um abraço e até a próxima. Não se esquece de se inscrever no canal. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto